Provas de concurso público pela internet, o que muda com a aprovação da nova lei geral dos concursos? Eu sou o professor Renato Filippini, já fui aprovado em cinco concursos públicos e eu sou coordenador pedagógico aqui da nova concursos. Nesse vídeo, vou trazer todas as informações e a minha opinião sobre a aprovação hoje, a sanção presidencial que foi feita hoje, da lei geral dos concursos, que já tinha passado por uma aprovação na Câmara dos Deputados. Também foi aprovada no Senado e hoje, finalmente, foi para sanção presidencial. É uma lei que tramitou há mais de 20 anos, uma lei lá de 2000, é um projeto de lei, na verdade, lá do começo dos anos 2000 e, finalmente, depois de muita discussão, ele foi aprovado. Então, foi noticiado hoje, foi publicado em vários jornais, a sanção dessa lei geral dos concursos, trazendo, entre outros fatores, a questão da aplicação de provas para o concurso público via internet. O que essa lei trouxe? Ela não trouxe só isso, é uma lei muito mais complexa do que isso. Então, os pontos principais nessa lei veio para unificar, veio para modernizar as regras dos concursos públicos. E pontos importantes, ela fala em uma série de coisas, fala, por exemplo, sobre cursos de formação, sobre as etapas, como é que serão as etapas dos concursos, mas alguns pontos importantes, esse vídeo especificamente é para falar da aplicação de provas online. Mas só para ter uma noção do que essa lei trata também. É uma lei aí que ela só se aplica, isso é importante falar, só para os concursos federais. Fora, magistratura, concurso para juiz, concurso para promotor e concurso para empresa pública que não recebe nenhum tipo de custeamento público, estão fora. Então, juiz não se altera a prova, promotor também não, e outras empresas que não recebem nenhum custeio público. Outra coisa importante, a validade dessa lei, ela só inicia aí, tá? A partir de 2028 que essas mudanças passam a ter aplicação, tá bem? Trouxe uma série de regras interessantes aí para quando abre concurso público, muito interessante, que vale aqui a gente trazer uma outra hora no outro vídeo. Mas falando especificamente dessa questão da aplicação de provas aí pela internet, na verdade, né, o artigo ele diz aí duas situações diferentes. Ele dá a possibilidade de você aplicar a prova à distância, seja ela total ou parcial, ou seja, a prova toda ou só uma parte da prova, em duas diferentes modalidades, tá? A primeira delas é online, via internet. Então o candidato, né, ao que tudo indica, ele vai poder fazer a prova, por exemplo, aí da própria casa, tá bem? E uma outra situação que a lei também traz é de você se deslocar a algum lugar já previamente definido e lá no ambiente monitorado, controlado, realizar a sua prova lá. Primeira coisa importante em relação a esse dispositivo, tá? Isso daqui depende de regulamentação. O que que quer dizer isso aí, traduzindo aí dessa linguagem jurídica para uma linguagem mais simples? A lei tá aí, tá sancionada, tá? Então, já passou por todos os trâmites. Como eu disse, só vai valer a partir de 2028. O que que quer dizer regulamentação? Quer dizer o seguinte, vai ter que ser emitido um decreto, então o governo federal vai ter que soltar um decreto dizendo, olha, aí especificando, o que que, modalidade online, internet, quais são os requisitos? Modalidade controlada, quais são os requisitos? Eu vou dar um exemplo, eu já fiz prova, já fazendo cursos, que eram provas online, provas em ambiente controlado, são duas coisas diferentes. Mas como é que funcionava, basicamente? Você tem ali um cômodo da sua casa, é um cômodo, já tem algumas especificações, você não pode ter muita coisa no seu cômodo, preferencialmente um cômodo mais vazio possível. O seu computador, você libera o acesso ao seu computador, quem fica controlando o seu computador é o examinador, então ele tem acesso a microfone, câmera, eles pedem para que você vire a câmera, mostre o ambiente inteirinho, 360 graus, tá? Isso aqui na prova que eu fiz, mas o futuro provavelmente vai ser esse, tá? E existe um software que é colocado na prova, no ambiente de prova, ambiente controlado também, e um software que ele faz o seguinte, né? Ele pega ali, a câmera vai pegando os seus olhos, então se você, por exemplo, aquele que fica ali olhando para um lado, olhando para baixo, o sistema já apita, ele já dá um, ele vai dar ali um alerta, e pelo segundo, terceiro alerta, dependendo também do tempo ali, aí entra uma pessoa, o examinador ele paralisa a prova ali, já aparece falando para você o que você está olhando, o que você está fazendo e tal, e alerta que você vai inclusive poder perder, né, ser eliminado ali, por conta de ficar olhando para o lado. Então você vai forçar ali que você fique exclusivamente focado ali no seu monitor, tá? O futuro é esse, provavelmente vai ser adaptado a alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então, com base nisso, qual que é a minha opinião? Isso daí é uma situação que ela traz vantagens e desvantagens, como qualquer coisa, claro, mas o que eu posso aí já trazer de primeira vantagem, né? Qual que é a ideia de fazer isso, né, permitir que você faça a prova online ou em um ambiente, o que seria um ambiente controlado? Uma escola, por exemplo, que tem ali só as carteiras, câmeras, né, que você vai ali, aquele ambiente está totalmente ali isolado, tá? A primeira vantagem é a acessibilidade, né, a democratizar. O Brasil é um país muito grande, muitas pessoas têm que andar muito tempo para chegar no local de prova, geralmente em capital, né? Então, você vai tornar mais acessível aí o concurso público, tá? Uma outra, uma segunda vantagem que eu vejo, na minha opinião, é a flexibilidade, tá? É a possibilidade aí de realizar provas em outros locais, que não só aqueles previamente, normalmente é uma escola, normalmente é numa capital, você vai poder fazer em vários lugares aí, tá? Outra coisa é economia, redução de custos é muito grande, redução de custos tanto para o candidato que se desloca, quanto também para o próprio governo, que não tem que alugar escola, a gente sabe que isso, escola de outros locais é um custo, né? Agilidade é mais uma vantagem que eu vejo, porque se a prova é realizada online, também vai ser corrigida, né, de forma também, não é uma correção manual, então isso vai facilitar aí a divulgação dos resultados num prazo muito menor. No entanto, tem, já vejo algumas desvantagens, alguma coisa que a gente vai ter que ver nos próximos anos, né? Lembrando que só em 2028 que isso vai ser implementado, ainda dependendo desse decreto, a primeira coisa que eu vejo é, e o governo vai ter que preocupar muito com isso, que é a questão da desigualdade de condições, né? Pessoas que não têm equipamentos bons ou que não têm aí uma internet de qualidade. Isso pode gerar, se não tomar cuidado, gerar desvantagem entre os candidatos. A gente espera que não, né, que isso seja aí muito bem pensado, né? Um segundo ponto é a dificuldade de fiscalização, que se não for bem feita, pode facilitar algum tipo de fraude, como eu já disse. Quando eu fiz essa prova, já faz algum tempo, a gente não tinha tanta recurso naquela época, e já era uma fiscalização interessante, mas a gente tem que pensar isso pra um concurso grande, tá? Problemas técnicos também que pode acontecer, como internet oscilando, caindo, por exemplo, como é que isso daí vai ser lidado pra não prejudicar o candidato, né? E duas últimas questões que eu vejo de desvantagem, tá? A primeira é o isolamento, tá? Fazer prova num ambiente isolado, sozinho, assim, pode causar no candidato, que já tá nervoso, não em todos, tem gente que gosta, mas em alguns, uma parcela dos candidatos, uma sensação ali de isolamento, e isso pode aumentar a ansiedade, que pra concurso é extremamente negativo, tá? E por fim, por último, que eu vejo ainda de desvantagem, é uma dificuldade ainda de adaptação, pessoas que não se adaptam, não estão acostumadas a fazer prova online, estão acostumadas com o papel, isso pode gerar alguma dificuldade, e essa dificuldade pode se manifestar aí num resultado ruim na prova, tá bom? Vamos ver, como eu disse, a lei tá aprovada, agora falta regulamentar, trazer as minúcias, e vamos acompanhando, tá bom? Uma notícia importante, a gente, a inovação não para, as tecnologias não param, o caminho é esse mesmo, vamos ver como é que o governo vai lidar com isso, tá? Se você gostou dessa notícia, a gente tá sempre trazendo essas informações mais atualizadas, que têm grande impacto sobre o concurso, e vou convidar você que não, ainda não, não segue nossas redes sociais, para que, se você não segue ainda o YouTube, já aproveita, segue agora, ativa as notificações, para estar aí sempre ligado com as últimas informações do mundo dos concursos, a gente vai trazer sempre aqui em primeira mão para vocês. E aí e aí